Olha, chegando por aqui o quinto sorteio, 5 de abril de 2020, para você da Telecena de Páscoa 2020, que foi o maior sucesso. 10, 17, 32, 35 e 40 é o resultado. Lembrando que no quarto sorteio, 29 de março de 2020, trouxe o número 12, 19, 30, 37 e 39. No terceiro sorteio, 22 de março de 2020, 0206082838. Segundo sorteio, 15 de março de 2020, 01, 13, 16, 34 e 36. Primeiro sorteio, Telecena de Páscoa 2020, 0304111524, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Telecena completa para você, 5 de abril de 2020, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83 e 84. Telecena completa, 20 números, total de ganhadores, 3 contemplados, prêmio 200 mil reais para cada contemplado. Telecena, resultado parcial, total de títulos contemplados, mais pontos, 22 pontos, total de títulos contemplados, 10 pontos, vão receber o prêmio 70 mil reais. Menos pontos, 7 números, total de títulos contemplados, 42, valor em prêmio, 11 mil, 904 reais, 77 centavos. Tá aí você acompanhando aqui, Telecena de Páscoa 2020, que foi o maior sucesso para você. Lembrando, que foram um total de prêmios instantâneos, de 6 mil, 403 prêmios instantâneos. Vou ser conferido por aqui, até o próximo vídeo, aqui direto do canal do Comandante, Comandante Miguel.